E ontem no Palácio do Planalto, o governo federal lançou um programa para levar internet para a região norte do país. A primeira fase começa agora e vai alcançar mais de 950 mil pessoas. Pagamento de boletos pelo celular é apenas uma das coisas que Rosana, que mora em Novo Progresso no Pará, faz pela internet. Mas o sinal da rede nem sempre ajuda. A gente nunca tem uma internet o dia inteiro. Então, se chove muito, falta a internet. De acordo com o governo federal, a região norte é que tem hoje as piores condições de acesso à internet no Brasil. Para mudar a situação, foi lançado o programa Norte Conectado, que vai levar internet, banda larga e infraestrutura de telecomunicação de alta qualidade para toda a região amazônica. No momento em que nós trazemos a internet, a banda larga para esses lugares, nós mudamos a realidade do lugar. Isso traz conhecimento através de educação, através de se conectar com o restante do planeta. Isso traz possibilidades para a saúde, isso traz possibilidades de serviços mais eficientes. Na primeira fase, o programa vai chegar às cidades de Macapá, no Amapá, e Alenquer, Almeirim e Santarém, no Pará. Mais de 950 mil pessoas serão alcançadas. 165 escolas, além de hospitais e tribunais, serão beneficiados. A estimativa é que essa etapa fique pronta já no primeiro semestre de 2021. 42 milhões de reais serão investidos. Será o primeiro presidente de nove, porque nós queremos mais oito etapas, que iremos chegar até o oeste da Amazônia, até Tabatinga. E com esse final desse projeto, nós iremos chegar no total de investimento de um bilhão de reais para atingir 9,3 milhões de brasileiros. Estamos falando da região amazônica. E ali, como bem disse o Davi Alcolumbre, num primeiro momento, a energia via placas fotovoltaicas. E energia essa agora, que em parte será usada nesse programa Norte Conectado. É dessa forma, apresada a Damares, que nós vamos integrando realmente a Amazônia. Obrigado.